E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Cara fechada pra quem tem flow de toque o gol, bundão, só pra você poder entender. No caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro, com certeza, tá de stone de longe. Cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco. É Tokyo Boys, pergunto VK, qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla, chama a família toda. Eu dominei o palestra do macaque que se foda. É, é, eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono, achou que tava muito fraco. Uou, uou, e o Zulusan era um gorila, vem correndo, é o Rei Pantera, você não aguenta na briga. Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmãos. O planeta é meu e cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora você não tá dominando sua ascensão. E se no caso eu sou um macaco gigante, eu piso em você vacilão. Yeah, yeah, não pise permissão porque era fraco. E essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada. Porque se estivesse só você, seria nada. Seria nada. Essa daqui é a dominação. Independente do verso, cê tem que entender a ascensão. Se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família. Sai pra lá. Ah, para com isso que falha. Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina. E essa malícia que cê acha que cê tem, é o que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MCs mais aguardado. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza, sabe meu, meu mano. Não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando. É, é. Não tem um problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado. O mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Legal, 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 legal. Deixa eu falar o bagulho e eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Não tá lembrado? É que todo mundo que é de fora, lá fora sempre é garvado Vai matar ou vai morrer? Aqui no mar de monstro só um vai sobreviver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Wow, 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 yeah, 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 yeah MC de mês em mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz Vessando trás e meus ideais pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida você vai cair Aí, eu sei que eu vou colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você é preciso, eu escrevo até um bestseller Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu veço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Bestseller, tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zinho e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor cê entender seu custão Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo, tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo e nesse campo dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo E hoje eu destruo seu porque seu planetinha nem ninguém Diz eu sei, tudo bem, amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não, o R.J. é aqui do lado Os cara acha até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho, melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo vedita, verme maldito, tem meses Se apanhou, se apanhou Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder, você é um boneco Vai voltar, tipo um filme eu disse em jacuzzi Mas isso é exclusivo Então Neo, não aplique a você Não se use nem Tudo que vai e volta é tipo um bumerangue A menos que tiver alguém do outro lado Então tem uma notícia Neo, RJ mais ES Seu bumerangue foi roubado Surpreso ou não? Você tá tenso? Esse é o meu momento Eu vou falar pra tu Me olha no meu olho Eu tô em todo lado Não tem como fugir Eu tô tipo um canguru Na Austrália Então vai com calma amigo Você não tá no Oceania O tempo não tá ao contrário Já que ele tá se sentindo no Japão Eu vou comprar pra Tóquio a passagem desse otário Ei, calma Que é a passagem desse otário Que teve o carburado e representa o folclore Ele é meu fã Falou que vai roubar meu bumerangue Aproveita e gravar mais um story Ei, isso que vai acontecer agora Amigo, você sabe que você é um cuzão A sua postura é de alanderão Você quer roubar malandro Porque tá se sentindo malandrão? Aê, você sabe que a conversa é a mesma A rima é a coesa independente do estado Ele começou com o povo cantado Isso não é o The Voice Brasil Começa a rima arrombado E eu rimo também É, é só você que é limitado É que toda vez que eu canto Enquanto, enquanto, enquanto Faço um pistão ali na frente No MC ele sempre fica assustado Você não entende, tá? Esse aqui é o The Voice Brasil Mas eu pus o palco no mesmo lugar Você falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é o mar de monstro Não tem como eu me afogar No fundo do quarto eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa patéia me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto E transformei na minha força Isso eu quero que você se dane Isso não é Miami Pra que eles me ouçam Você falou que vai roubar o meu cordão Eu rimo pra madame ver E não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se julgar Ela sempre vai segurar É tipo Monstros S.A. Cuidado Abriu a porta errada Agora não tem como mais voltar Cê tá ligado Que esse é o caminho só Gelo da neve Eu não sou monstro do Ártico É o Frust Boy Que bota a mesa Não tem pessoa que não deve É o Frust Boy Que vai se frustrar Porque não entende Quando eu faço R.A.P Quando eu abro a porta Não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão E lá é que você vai se fuder Aê Tudo bem? Amigo, você sabe que hoje Eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Eu entrei nisso de cabeça Quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Wicked Body Tem mais 500 realidades Sem que o Neo não saia o campeão Impossível Sabe que o Dudu é sempre incrível Midnight Gospel Mais um podcast E aí meu amigo Esse papinho foi incrível A rima dele até foi verdadeira Só que essa MC eu vou botar na geladeira Realmente eu tive 500 oportunidades E eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira Isso E é a verdade Aí meu amigo Você sabe eu fui verdadeiro Eu posso ter perdido Eu posso ter vencido Pra levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro Fazendo rima E um salve pra minha coroa Não sei se o terceiro round foi justo Mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa Então as pessoas que acreditarem em mim Antes do fim Tô na moral Fazendo outra realidade Através da minha verdade Encaixando rima no instrumental Eu Sei que nem tudo é sobre impacto Mas o cacto Encontro no deserto Tô conquistando meu espaço Matando esse cabaço Te dando um tiro Porrada em perto Cala a boca não Eu esperava mais de tu Mas você deixou a exmo Não é questão de se acreditar Nem que o terceiro foi roubado O nego só acredita em si mesmo Ou não bota o nome na praça Porque sem você é assim A batalha é sem graça Já que já tinha perdido no primeiro round O resto pra você rimar foi só uma faça Não foi o terceiro Não foi o segundo A culpa não é de nenhum round, meu amigo Você já tinha perdido nessa batalha Muito antes de você vambar comigo Você perdeu nessa batalha no hotel Você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro Quando você percebeu Que o real demônio da batalha Nunca perdeu no final do round sou eu O demônio é você Então põe seu rap na vitrine Quer namorar? Eu tô fazendo RB O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini Então você vai ter que reconhecer Que namora o mano Você sabe nessa linha Ô Dudu um salve pra minha rainha Pra quem mata o Constantini Esse cara se xinga Pode matar o Constantini Fala pra morte Porque ela veio me visitar um dia E quando o Neo tava chegando Ela avisou Eu também correria Então não tenha medo Não tem segredo Nesse caminho mano Me sinto em medo Como se fosse o Japão feudal Já que a morte não é uma opção É uma questão astral Mas porque você tá falando tanto de morte Se a gente faz rap vai ficar vivo Realmente eu continuei correndo Porque ainda não aconselho o meu objetivo Mas quando eu alcançar Pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar E vou falar que hoje os pretos tão no topo A favela tá vencemando em outro patamar Eu prefiro falar da morte Porque ela sempre tá no fim do plano A morte me persegue quando eu ando A morte me persegue quando acorde A morte sempre persegue quem amo A morte sempre persegue tudo que eu construo A morte sempre persegue o Neo No final da batida E é por isso que eu destruo Porque tudo que eu faço Eu faço com vida Tudo que você faz faz com vida Só que na verdade você não é meu concorrente Tudo bem Eles podem gritar Porque a minha ideia é mais pra frente Até porque Meu mano você sabe que na base Eu vim pra improvisar Realmente a vida inteira A morte tá me perseguindo Mas quem disse que ela teve coragem de me matar Coragem ela teve Eu só não deixei Eu mandei buscar Igual o Neo Veio lá do Rio de Janeiro Mas agora eu te boto no seu lugar Ei Cê entendeu pô Todos os anjos tão cantando ao meu redor Mas nenhum deles cantaram a canção da morte Porque no final eu não posso mais correr só Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo cara hein rapaziada Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E deixar nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rima Sulo HD Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar com o vídeo Fala pra tu Hoje sua cara vai sair degolado Nada animado igual tu Tu e Edu Tá ligado isso que eu te falo Pode me encarar com você Eu não me abalo Tá ligado mano Você é tão desprezível Quanto a água que escorre no ralo Tá ligado mano Eu vim lá de SP Só que eu vivo Ando alto tipo a NASA A casa Tá pra você igual CR7 Vai ser gol de bike na sua casa Tá ligado? Então entende tudo Mano eu vou trazer conteúdo Só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa Que eu tô pronto Pra te responder Que normal Vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rima Eu destravei a parafão Eu tenho Dudu e Edu E agora Meu mano eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu Mas Chico Cê é duro pra caralho Mas é doce igual bala de caramelo Ai Tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo Com meus mano Ou eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato Pode pá Era um caramelo Mas mandaram cueca melada Para cá Nada a ver Tá ligado nessa Você vai se fuder Falou de parafão Eu não fico descalço Meu flow é parafal Papapapara falso Tá ligado? Então entendo o que eu te digo Vou mostrando mano Qualidade eu carrego Quero que se foda Nessa guerra eu não me entrego Amasso você Suas rimas e seu ego Cês entenderam o parafalso Eu entendi bem alto O que você falou É para parafalso Eu tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai Que triste, triste Cê põe o dedo do risto De dizer aí no beat Ô Kralke Desce eu te ensino Calma que Dudu rimando Porque só é quatro feet Não funcionou Porque o falso tá andando Tá ligado mano Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim Você é pivete Dorme na minha casa E depois vai falar mal De mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado tio E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima É clássica Calma o meu caralho Cê quer falar a verdade mano No meio dessa plateia Não fala a verdade Pra todo brasa Eu falo em mal de você Porque é um playboy Me repete o dia Que eu dormi na sua casa Hein Lendo puta mesmo Se é pra escutar Eu vou gritar Se sim que quer gritar Eu vou gritar Mas se é batalha Os que é porrada Fala quantas coisas Que é trocar Yeah Vem geral Então demorou Yeah Yeah Wow 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 Yeah Falou que eu sou playboy Tá ligado Só comprava mano Quanto o seu nível cai Eu nunca vi playboy Que nasceu no Piauí Filho de uma sorteira Que ainda cresceu sem pai Tá ligado Então Eu sigo nessa fita Tá ligado mano Eu vou na batida Cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra E manda rima repetir Ae Ae Eu cresci lá na doze Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo É check e call Isso que é atitude de Playboy Ah, seu descriaçado Enfim a porra do seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro você tão chato pro caralho Fica armazenada, ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz o tempo mudar rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar tem seus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha seus oito cordões Ei, eu sou a rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emice tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Tudo bem, meu mano, você tá ligado Que eu já sigo sempre honrando o compromisso Realmente, treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença, meu mano Por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente o fundamento que é do hip hop Então mano, você não vai entendendo Por isso você obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base nós achamos que manteve Então mano, não vai entendendo Por isso exala mais Eu posso até achar que eu gostei Mas mantem o meu lugar se fechou Achei que a batalha já distante Porque não teve no seu pisar nenhum ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação na cozinha Cozinhamos crack Ei, eu vou te dar uma batalha Mas não se redima pela merda que você fala Toda vez que eu olho no seu olho Você se perde todinho quando eu olho e não me abala Hein, olha no meu olho e não vê nada Levanta a mão pra cima, aqui é treta Mas, acho melhor botar a mão pra baixo Porque no final todo mundo dá mão pro capeta Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha Do duro antes da batalha, aqui só pisar dedo Cala sua mão, a pedra dele Me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga e a cor, sua panela Ei, eu vou te dar uma batalha na moral A festa nesse príncipe Em questão de rima de coxada Na batalha é frutada Ei, eu vou te dar uma batalha Disse MC formado na internet Mas quando eu tô no bicho não é à toa Você não aprendeu na sua casa Que não importa de onde venha Não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá boa Eu vou subiu de cozinheira Que resposta? Acho que você que cozinhou eu comidei No final era bosta Tô de engasar a bolsa Mas já faço aposta Por isso você não se proclama Coincidência Panela pode ser de barro Mas sua essência não veio da lama Essa é a primeira coisa Por isso pra mim você já é porco É, lama ou barro Você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador Uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato Ei, não, 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 não Você tá pra lá Mas não importa os ingredientes Eu tô semelhancante Ei, você pode até aprovar Tá na sua boca, mano Eu tô ligado Infelizmente você perde na rinha Eu prezo pelo rap O importante não é isso É a rataria dominar a cozinha Ô, você não tem medo, mano Na moral você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei, não Sem tela azul Principalmente quando o que está no beat Eu não paro Sabe que agora eu passo um estrago Mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero o prato, mas quero o hente Olha no meu olho quando eu estiver rimando Você não tá rimando com criança É bicho, tem hente É por isso que o demônio Eu tô te sugando Fraco Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen Deixa o like Se inscreva no canal, rapaziada Ative o sininho Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo Karen, rapaziada Na comunidade do canal Eu irei deixar uma votação De qual MC você quer no próximo vídeo Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada E qual o tema que você está mais gostando aqui do canal Em nosso lugar de rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karen Tamo junto É nóis Então bora em 2022 Alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen Tamo junto É nóis Falou E meu sul HD aqui Tchau